No Gabriel, o Fred tá me chamando de volta, o Fred tá com os homens de preto, olha só, né? Rota não, é CPE, Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida. Me dá imagens de ontem aí, dos pebas lá do pé de carro. Ih, já tô é preso! Eee, que duplinha, mais bonitinha. Duplinha, não, é trio. Que trio, mais bonitinha, hein? Você lembra que nós mostramos ontem? Nós mostramos ontem esse pessoal aí, lá do que furtou a distribuidora lá no Santa Rita, duas, num prazo de seis minutos. Pois é, o Fred tá com o pessoal da CPE, tem atualização boa, viu, Fred? Exatamente, ontem nós mostramos, inclusive, ao vivo, lá do local, conversando com o Júnior, né? Que, inclusive, tá assistindo a gente nesse momento, que passou por esse perrengue. Primeiro, uma tentativa de invasão, né, de arrombamento, onde os criminosos não tiveram sucesso usando o pé de cabra, mas em outro local, já com o arrombamento e também com o furto desse material. Aqui a gente tá em Aparecida de Goiânia, com o pessoal da CPE, que tem tirado o sossego da bandidagem e trazendo o sossego pra população. Muito rapidamente, CPE já identificou, e é como você falou aí, Branquinho, já estão atrás das grades. Muito rapidamente conseguiram, então, né, tenente, encontrar esses criminosos envolvidos aí nessa ação. Boa noite. Sim, boa noite, Fred, boa noite, Branquinho. É, em uma resposta rápida aí, as equipes de CPE após tomarem ciência aí do furto ocorrido em Aparecida de Goiânia, e a tentativa de furto ocorrido em Goiânia, é, diligenciaram aí e conseguiram identificar e prender os três indivíduos que estavam participando dessa ação. Agora, tenente, a gente chama muita atenção porque tinha um carro lá nessa história, a primeira câmera não conseguiu identificar o carro direito. Vocês foram atrás do veículo que já tinha sido vendido, não é isso? Sim, foi identificado um VW Gol que deu fuga aos indivíduos. Esse Gol foi localizado aí na data de ontem e o condutor desse veículo informou que havia comprado esse veículo na noite anterior. Ou seja, os indivíduos que fizeram o furto já havia, já havia se livrado desse veículo já. Agora, tenente, tem menor envolvido também, né? Além da prisão, tem também apreensão. Sim, o furto lá foi cometido por três indivíduos, entre eles dois irmãos, um menor de idade e um maior de idade. Tirados de circulação, já tinham passagens? Sim, os dois indivíduos, o indivíduo que foi identificado, porém não foi localizado, ele já possui passagens pela polícia. Bem como um dos, o maior preso. O menor não tem nenhuma anotação criminal, não. Tenente, é com muita frequência que a gente mostra essa agilidade da Polícia do Estado de Goiás, principalmente as forças de segurança especiais, como o caso da CPE, aqui em Aparecida. O recado para a bandidagem é esse, né, tenente? Não tentem porque não tem outra escolha. Vão ser presos mesmo. Em Aparecida aqui, a bandidagem pode ter certeza que a CPE não vai dar sossego para eles, não. É dia e noite nas ruas. E o recado também para os comerciantes, né? Confiar na polícia, entrar em contato, fazer o boletim de ocorrência. Sim, muitas vezes o comerciante, ele deixa de fazer ocorrência pensando que talvez não vai ter uma resposta da polícia. Mas esse registro é necessário para que a gente tenha noção da mancha criminal, para a gente poder atuar nas zonas de maior incidência criminal. Então é importante fazer esse registro, confiar na polícia, que a polícia está aí para dar resposta. Branquinho, mostramos ontem ao vivo aqui no Cidade Alerta, conversando inclusive com o empresário. Fomos até o local, empresário esse ficou assustado, uma tentativa de furto e outro furto consumado. Só que rapidamente, no mesmo dia, mostrado no Cidade Alerta, a equipe de CPE trazendo a resposta, o tenente trazendo aqui para a gente. Foram presos e também apreendidos. Vou sair de cena para deixar o tenente aqui ao meio aqui, tenente, por favor, para a gente mostrar essa equipe aí que tem feito um trabalho de excelência aqui em Aparecida, Branquinho. É isso mesmo, um abraço aí para todos os policiais da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE Aparecida. Me dá imagem lá dos pebas lá, ó, não adianta não, apareceu no Cidade Alerta a pinça, véi mesmo. Pega é na pinça, e eu vi lá, ó, tira o povo feio, ó, pega é na pinça. Olha lá, o tatatei, meu Deus. Cadê os narguilês, gente, que os pebas pegou para pitar? Olha lá, vai aparecer, aí, ó, 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 cadê? Ah, agorinha vai aparecer aí, os pebas pegou o narguilê para pitar, e agora rodou até nos narguilê lá também. Olha lá, ó, olha o narguilê aí, ó, um, um, foi três, dá o play aí. Olha lá, foi três, um para cada peba. Vocês não criam vergonha na cara de vocês não, viu, peba? É, acho que eles colocam outros treinos lá para pitar os narguilê lá.